Um homem foi preso hoje de madrugada na zona centro-sul da capital. Ele recebia informações de dentro do presídio para vender drogas, segundo a polícia. Daniel Cavalcante, de 33 anos, foi preso em flagrante em uma rua no Parque 10. Ele já era investigado havia dois meses. Segundo a polícia, Daniel é integrante de uma facção criminosa e recebia ordens de dentro do presídio para vender drogas aqui na capital. Nós recebemos denúncia anônima há cerca de dois meses atrás. Iniciamos uma investigação que começou na mesma época sobre o abastecimento de drogas aqui no bairro do Parque 10. Daniel foi preso no começo da madrugada desta quarta-feira na avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Quando a polícia fez a abordagem ao acusado, ele jogou uma chave na rua. E foi aí que a polícia chegou até o local onde ele confeccionava toda a droga. Então, ele estava chegando com uma porção grande de maconha tipo skunk, para fazer essa entrega, quando foi abordado pela equipe de policiais civis do 23º DIP. E aí, a gente passou a, após essa abordagem, passou a fazer um levantamento mais minucioso e chegou até o local onde ele realizava a guarda, o preparo e embalo de entorpecente, que fica na Cidade Nova. No local foram encontrados solução de bateria, bicarbonato de sódio, cafeína, pasta base de cocaína, ox, maconha tipo skunk, material para mistura e embalo de droga. Daniel já tinha sido condenado há cinco anos por tráfico de drogas e cumpria prisão domiciliar. O suspeito deve ser encaminhado a um presídio de Manaus, onde vai ficar à disposição da Justiça. A polícia prendeu em Nova Olinda do Norte, Maria Madalena Costa, suspeita de matar a própria mãe, a aposentada Elza Corrêa da Costa, de 68 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro. Foi a irmã da acusada que desconfiou e avisou a polícia. Na delegacia, a filha confessou ter ajudado a matar e esquartejar a mãe com a ajuda de dois homens. Um já foi preso. Maria Madalena é ex-presidiária e cumpriu pena por homicídio. O PROCON intensificou as fiscalizações nos bancos e logo no primeiro dia encontrou problemas. A lei das filas não tem sido cumprida, é o que todos nós clientes já sabíamos. Quem sai reclama. Está horrível, tem que tomar providência mesmo. O atendimento tem demorado e muito. Tem que ter paciência, porque se não... Por lei, a espera na fila de um banco deve demorar até 15 minutos em dias normais, em vésperas e pós-feriados prolongados 20 minutos e 25 em dias de pagamento de funcionários públicos ou benefícios do governo. Mas na prática isso não acontece. O PROCON municipal fiscalizou hoje pelo menos 5 agências bancárias da capital. Essa, na Avenida Boulevard Álvaro Maia, foi multada em 100 mil reais. Nossa função é cumprir a lei. Então nós fiscalizamos, constatamos e emitimos e lavramos o alto de infração à agência. O número de atendentes não tem sido suficiente. As fiscalizações vão continuar. Para denúncias, o telefone disponível é o 0800-092-011. Mais de 50 pessoas morreram em acidente de trânsito aqui na capital este ano. O Manaus Trans intensificou a campanha de educação para essa semana e tenta diminuir os números. Avenida Altais Mirim, a mais movimentada da zona leste da capital. E também aqui tem mais acidentes com mortes. Já são quatro vítimas este ano. Não foi por acaso que foi escolhido essa via para a gente fazer essa ação. Devido ao alto número de acidentes e o grande volume de tráfego também nessa via aqui. Quem trabalha por aqui diz que é até comum os acidentes acontecerem. Todo dia aqui nessa faixa de pedestres. Como que é? Os carros não param? Muito motocicista é bom nessa faixa. Muitas vezes. O carro não respeita o pedestre quando vai atravessar. Por isso que tem vários acidentes aqui. E Altais Mirim é uma das avenidas que preocupam o Manaus Trans. Hoje, agentes fizeram panfletagem. Várias ações são desenvolvidas. Uma delas para relembrar o acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus que aconteceu em 2014 e matou 16 pessoas na avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul da capital. Importante, né? Hoje em dia está precisando mesmo mais consciência no trânsito. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agora, 52 pessoas já morreram em acidentes de trânsito. Sete mortes a mais do que o mesmo período do ano passado. E 14 desses acidentes fatais foram atropelamentos. Por isso, os pedestres ainda sentem medo na hora de atravessar as avenidas. Então, é necessário fazer, de fato, uma campanha voltada para a educação do pedestre. Que o trânsito é movimento. E movimenta a responsabilidade de todos nós. Além da avenida Altais Mirim, outras aqui da capital também registram muitos acidentes, como a avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Brigadeiro Hilário Gurjão, na zona leste, Constantino Nery, Torquato Tapajós e General Rodrigo Otávio. É um trabalho que não pode parar. É um trabalho constante. A gente está na rua, está nas empresas, está nas escolas, orientando o trânsito. E principalmente o pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito, tem que ser orientado. Você vai ver depois do intervalo, o polícia investiga assaltos e roubos em escolas da capital. É já, já. A gente está na rua, está nas escolas da capital.